O que? Como eu entrei aqui? Ah, eu falei pra você pegar do cara sua filha e por exemplo eu não me pareço com você. Uau! Que casa, hein? Eu sabia que você tava bem de vida, mas eu imaginava que era tanto. Aquele carro ali é seu. Poxa! Carro bacana, hein? Eu demorei pra te achar. Você não mudou nada. Nada. Ah, mas quantas lembranças boas eu tenho com meu pai, não é mesmo? Lembra aquela vez que você me abandonou com a minha mãe naquele barraco? Ou então, aquela vez que você bateu nela na minha frente? Ah, mas tem uma que é a minha favorita. Mas essa é só minha e sua. Ah, não se lembra? Eu era pequena, pai. Mas eu me lembro até hoje. Não! Não precisa se desesperar. Eu tô aqui pra te ajudar. Afinal, eu sou a filhinha do papai, não é mesmo?